Olá, muito boa tarde pra você, o Novo Esportes no ar e a gente vai mostrar aqui muita coisa interessante, o time do Santa Cruz e o time do Náutico na preparação pra rodada do Campeonato Brasileiro, a gente mostra daqui a pouco e vamos mostrar também, falar um pouquinho sobre a definição da FIFA em relação aos ingressos pra Copa do Mundo. Tem ingresso a 30 reais, olha, muito jogo aí em arena do Campeonato Brasileiro, tá mais caro do que os ingressos pra Copa do Mundo, a gente fala sobre isso daqui a pouco. Mas a gente vai abrir o programa falando sobre os times do interior do Brasil que estão conquistando a Copa do Brasil. Primeiro foi o Salgueiro, falamos ontem, desclassificou mais um de primeira divisão, Salgueiro ganhou do Criciúma, avançou na Copa do Brasil, agora foi a vez do Luverdense, que já desclassificou o Bahia e conseguiu desclassificar o Fortaleza. Mostra pra gente as imagens do jogo do Fortaleza com o Luverdense ontem, vitória do Luverdense por 2x1. A gente vai ver o primeiro gol aí do Tozin, do Luverdense, 1x0, por outro ângulo pra você, o gol do Tozin. Agora vem o empate do time do Fortaleza com o Guaru, o carrinho, quase que leva o goleiro pra dentro também. Bombeiro do zagueiro, né? Poderia ter tirado a bola, né? E vem o gol da vitória do Luverdense com Gilson. Olha só, por trás do gol, essa câmera é muito legal. O desvio do Gilson de cabeça matou o goleiro João Paulo do Fortaleza, que é um bom goleiro. Marquinho, os clubes do interior do Brasil estão conquistando a Copa do Brasil agora, Marquinho? Verdade, Vitor. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Felipe. É, e tem surpreendido, né? Começou com o Salgueiro, com o nosso Salgueiro, agora o Luverdense, que até então eu não conhecia o Luverdense, né? Mas de uns dois anos pra cá é um time, é um clube que vem crescendo, tem surpreendido nas séries que tem disputado, nos campeonatos locais. Eu acho que é um ganho pro futebol brasileiro, né? Esses clubes estarem em ascensão. E pra gente aqui o Salgueiro, e pra eles também, que financeiramente é muito bom, né? Esses clubes estarem passando de fase, porque é um ganho a mais pra eles se estruturarem também, poder investir na base, no CT ou então no seu próprio estágio. É, lá em Lucas do Rio Verde, que é a sede do Luverdense, tem uma empresa forte que provavelmente mexe com a economia, logicamente, mexe com a economia local. E eu não sei se por isso também eles estão se fortalecendo. Desde que o Dado Cavalcante, Felipe, chegou lá no Luverdense, a equipe começou a crescer e aparecer pro Brasil, né? Sim, o Dado passou por lá, um ano passado, fez um bom trabalho, né? É complicado jogar lá também, lá em Lucas do Rio Verde, assim como é complicado também jogar lá em Salgueiro, né? E hoje o Clebel também já deu declarações falando que vai lutar pra jogar lá no estádio Cornelio de Barros, porque a gente sabe a força que tem de jogar nessas cidades. É complicado pro time grande, quando se deslocar pra lá, pra conseguir uma vitória jogando nesses interiores. O próprio Cris Schumann, que hoje é primeira divisão, já conquistou a Copa do Brasil sendo um time só do interior de Santa Catarina. Será que a gente pode esperar que esse Luverdense, que o próprio Salgueiro, eles possam conseguir coisas maiores nessa Copa do Brasil? Porque pra frente só tem pedreira, é só clube grande. É, eu acho que esse ano fica um pouco mais difícil, Vitor. Justamente por alguns times que estavam na Libertadores, outros times vão entrar na Copa do Brasil. Mas já tivemos várias surpresas na Copa do Brasil. Acho que é o campeonato que a gente tem mais surpresas, né? Mas a gente espera que esses clubes possam ir adiante, né? Mas é um pouco mais difícil do que os anos anteriores. Eu fiquei surpreendido quando soube que a FIFA divulgou os preços dos ingressos para a Copa do Mundo, que vai ter ingresso a R$ 30,00. Tem ingresso a R$ 50,00 nas arenas do Brasil, para os jogos do Campeonato Brasileiro. R$ 30,00 para os jogos da Copa do Mundo. O ingresso mais barato, R$ 30,00. O ingresso mais caro, R$ 1.980,00. Felipe, vai atrair muito os brasileiros que já compraram muitos ingressos, a maioria dos ingressos, para a Copa das Confederações. E existe uma prioridade para que os brasileiros possam comprar os ingressos. Realmente, vai popularizar a Copa do Mundo, hein? Sim, é uma excelente notícia. Se a gente lembrar quanto foi o ingresso do jogo do Náutico contra a Ponte Preta, o ingresso mais barato foi R$ 36,00. E você ter um jogo de Copa do Mundo pagando R$ 30,00 é uma excelente notícia. Vai atrair o público, aqueles que têm menos condições, vai ter oportunidade de assistir um jogo de Copa do Mundo. Me parece que é o valor mais barato já cobrado pela FIFA numa competição como Copa do Mundo. É uma quebra de paradigma, né, Marquinho? Você está levando a Copa para a África, trouxe a Copa para o Brasil. A gente tem que entender também que são países em desenvolvimento e que para que você consiga conquistar a população, você precisa também cair um pouco nos custos. É, e isso não aconteceu na Copa das Confederações, né? Pode-se dizer que a Copa das Confederações não foi para todos os públicos, né? Eu acho que é válido, porque aí sim pode-se dizer que a Copa vai ser para todos, né? E é uma devolução do dinheiro gasto pelo poder público também para realizar a Copa do Mundo. Se gastou muito, é o dinheiro do contribuinte. Agora, pelo menos, uma maior parcela da população vai poder aproveitar disso, né? E muitas pessoas que não tinham condições de, até de pensar em ir para a Copa do Mundo, agora tem totais condições de comprar seu ingresso com antecedência num preço que favorece muito o pessoal que não tem um poder aquisitivo muito maior. Para você ter essas e outras informações sobre a Copa do Mundo, sobre os nossos clubes, acesse o site da Seleção do Rádio, www.selecaodoradio.com.br Lá nós temos uma série de informações a esse respeito e também informações sobre os nossos clubes. E no site da Seleção do Rádio, você também pode acompanhar o programa. Se estiver em outro estado e não puder sintonizar a Nova Nordeste, vai lá no site e pode acompanhar o programa. Sem contar que o Novo Esporte tem reapresentação diariamente à meia-noite. Então, para quem não consegue ao meio-dia acompanhar o programa, avisa lá que pode acompanhar à meia-noite as informações aqui do Novo Esportes. Você participa do nosso programa pelo Twitter e pelo Facebook da Seleção do Rádio e faz conosco aqui o Novo Esportes desta sexta-feira, que está cheio de novidades, cheio de informações sobre os clubes que vão disputar o Campeonato Brasileiro nesta rodada. Mas a gente começa com o esporte, que jogou na terça-feira contra o Havaí, venceu e vai ter aí um período de sete dias de descanso. A gente vai falar sobre mais uma contratação no esporte, um meio-campista para o time. Vamos ver. Dois jogadores diferentes, de posições diferentes, mas com o mesmo nome. Quando o técnico Marcelo Martellotti gritar nos treinos por Patrick, a pergunta vai ser inevitável. Qual deles? O lateral direito é Patrick Cabral, está na Ilha do Retiro há um mês e parece encaixado no time titular. Já o meia é Patrick Camilo, chega da Coreia do Sul. Foi formado nas categorias de base do Palmeiras e jogou ainda pelo São Caetano entre 2007 e 2009. Ele tem 22 anos e realiza exames médicos para assinar contrato com o esporte. Os dois foram reforços pedidos pelo treinador, importantes na disputa de um campeonato difícil. Apesar das vitórias, Martellotti ainda vê fragilidades no grupo rubro-negro. Mas falta pouco para ele ficar satisfeito. Então, o que eu falo é que a gente precisa fortalecer o nosso grupo em alguns setores, em algumas posições. Provavelmente mais no lateral esquerdo. E assim a gente deve praticamente fechar o nosso grupo para que a gente tenha condição de encarar essas 20 e tantas rodadas que ainda faltam. A maratona de jogos vai ser aliviada por uma pausa. A contar de hoje, são sete dias até a partida contra o Oeste na Ilha do Retiro. Tempo de trabalho sem pressão da torcida. Os rubro-negros vêm de três vitórias consecutivas. E estão no G4 da Série B. Vai ser sim, vai ser uma semana boa. Uma semana alegre, como já está sendo sempre o ambiente do time. O riso aberto do jogador, três vitórias, vai ser tranquilo. Bom demais treinar bem na tabela com três vitórias, isso é bom, né? Dá continuidade, né? Muito bom quando você... Para o jogador poder entrar numa sala de entrevista e escutar, ouvir dos repórteres, né? Elogios e também falar que a fase é boa. Não tem muita coisa. Isso não tem como o jogador se esconder ou não querer ir para a sala de entrevista, né? Diferentemente do que a gente vê quando o time está perdendo ou então quando não está conseguindo bons resultados, né? Falando o Patrick, ele vai ter que arrumar um apelido ou então um sobrenome que encaixe, né? Porque até o outro é Patrick Camilo, né? De repente colocar Camilo... Ele é Patrick Camilo, o novo é Patrick Camilo. O Patrick que já está, o lateral direito, é Patrick Cabral. Então, o Patrick Camilo já não dá porque já tem o Camilo também. Então vai ter que ser o Patrick Cabral mesmo, ficar com nome e sobrenome, né? Felipe, o que você achou da contratação do Patrick? Veio para compor o elenco, para tentar melhorar o elenco do esporte. Eu acho que ele não chega para ser titular. O Lucas Lima, o futebol dele cresceu nas últimas rodadas, né? A gente vê que essa sequência de vitórias dos três clubes fez com que a torcida esquecesse alguns jogadores, como o Togo, que vinha sendo muito questionado, o Marcelo Cordeiro, o Lucas Lima, que o pessoal se questionava muito, que depois do Pernambucano, o futebol dele caiu de rendimento. Mas agora parece que tudo está uma de rosas lá no esporte, todo mundo está bem. Isso é consequência das três vitórias. É, o resultado traz confiança. É inevitável, faz com que jogadores que não estão rendendo possam voltar a render, porque há entrosamento com isso e o resultado traz muito disso. De repente, o resultado negativo já desmorona tudo. Os jogadores perdem a confiança, perdem a motivação e perdem espaço. Diferente do que a gente está vendo, hoje o esporte está com a equipe encaixada. Os jogadores que estrearam, estrearam muito bem, encaixaram. E a tendência é que esses jogadores que estão chegando e também alguns jogadores que estão ainda abaixo do que estão rendendo possam crescer juntamente com a equipe. A gente ouviu aí na matéria o esporte que é a contratação de um lateral esquerdo. Mas além disso, pode também chegar a contratação de um atacante. Vocês lembram do Diego Maurício, jogador que surgiu lá no Flamengo? Ele está no futebol da Rússia e as informações que chegam é que esse atleta está fazendo exames médicos para assinar contrato com o esporte. Será que tem espaço no ataque para o Diego Maurício, Felipe? Sim, é um bom nome, é um jovem que surgiu no Flamengo, um jovem promissor, passou pelas categorias de base da seleção brasileira. Acho que é um bom nome e se chegar vai brigar ali junto com o Felipe Azevedo e junto com o Roger por uma vaga no time titular. Esse é um elenco qualificado, né? O esporte já tem o melhor elenco da Série B? Dos melhores, Vitor, porque o esporte tem acertado nas contratações. Eu acho que essas duas contratações, o Diego Maurício é claro, concretizando, vão ser duas boas opções para o esporte. O esporte tem um bom elenco, está qualificando ainda mais. Eu acho que o importante é isso, qualificar. Não só trazer jogador a qualquer preço, a qualquer custo. Eu acho que tem que qualificar. O esporte tem buscado isso, qualidade, né? E esses dois jogadores podem agregar e ajudar muito a equipe do esporte. O que você acha, Felipe? Concordo. Acho que junto com o Palmeiras, eu acho que o esporte tem o melhor elenco da Série B. É necessário, acho que o esporte está no caminho certo, procurando ter peças de reposições para o campeonato, já que é um campeonato de longa duração. Acho que o esporte está no caminho certo. Por falar em Palmeiras, daqui a pouco a gente vai comentar aqui dois jogadores que vestiram a camisa do Palmeiras e que podem chegar aqui para o futebol pernambucano. Mas antes a gente mostra as imagens do Portal da Picanha. É muito agradável ver essas imagens todos os dias aqui, porque é simplesmente maravilhoso almoçar, jantar nesse ambiente muito bom. Sem contar que essa picanha é deliciosa. Marquinhos, fala, fala para mim. Bom demais. Estivemos lá essa semana e é muito bom. O Filipão também pode falar. Filipe, você teve calado lá, aí você fala aqui. Não, como toda vez que eu passo a começar do Portal da Picanha, eu sou citado e eu confesso. O Portal da Picanha é sensacional. Acho que qualquer um comeria muito no Portal da Picanha. É isso aí, Portal da Picanha na rua Doutor José Maria, 911, no Rosarim. Hoje tem jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Paraná recebe o América de Natal e o São Caetano pega o Guaratim de Itá. Marquinhos, Paraná do dado. Paraná melhor na competição do que o América. O América não tendo bom resultado, não fazendo uma boa campanha, ameaçando o seu próprio treinador. Acho que o Paraná leva essa. Pelo menos nesse jogo o Paraná é favorito. Paraná do dado, o América do Roberto Fernandes. Talvez um pernambucano derrube o outro. Eu acho que o Roberto não vem numa boa sequência de resultados e começa a complicar. as coisas para ele lá no América do Natal. Olha, o Náutico embarcou já para o Rio de Janeiro para jogar amanhã contra o Botafogo. E tem um aliado lá para o Náutico importante para jogar contra os botafoguenses. Vocês vão saber daqui a pouco. Agora a gente coloca para você na tela a Brama. Voltamos já. Delícia, hein? Jura que é sem álcool? É zero de álcool. Então se eu beber Brama Zero eu vou poder... Dirigir. Vai! Vou poder beber numa reunião importante. Vai! Chega na frente do chefe. Vai! Ainda não vou impressionar as mulheres. Vai! Mas assim até eu, né? Chegou o Brama Zero. Imagina uma cerveja sem álcool sem deixar de ser Brama. O produto destinado a adultos. O Vasco negocia com Guinha Azul, volante que passou pelo Internacional. Está quase tudo certo para ele defender a equipe Cruz Maltina. É uma boa para o Vasco, Felipe? Um ótimo nome. É um jogador de confiança do técnico Dorival Júnior. Foi um pedido dele para a diretoria. Jogaram juntos no Internacional. Acho que é uma... O Vasco tem dificuldade financeira. O Vasco tem problemas extra-campo. Então é importante o jogador chegar lá sabendo o que vai encontrar. Pois é. E você sabe o que encontrar. Qualidade você encontra na WL. Revendedora autorizada das telhas Brasilite. A gente vai mostrar aí. A telha Brasilite é telha de qualidade. É a telha para a sua família. Afinal de contas, é sem amianto. Amianto mata, meu amigo. E telha Brasilite cuida da saúde da sua família. E telha Brasilite com o precinho indicado para o seu bolso é lá na WL. Porque a revendedora é autorizada. E aí a gente está vendo os outros produtos lá na WL. Isos e porcelanatos para você fazer a reforma na sua casa por inteiro. Olha só. Os balcões em inox. Todos eles de marcas variadas com a melhor condição de pagamento. Agora as torneiras ali para você. WL Materiais para Construção. No atacado e no varejo, sua construção começa na WL. Na estrada da Batalha 1731. O Náutico embarcou para o Rio de Janeiro. A informação de agora é que o volante Magrão não seguiu com a delegação. Ele teve um problema médico. Fica no Recife. Magrão, o volante, desfalca o Náutico contra o Botafogo. Fica agora uma interrogação para saber quem o Zé Theodoro vai escalar para esse lugar. Ele e Carlos estão recuperados. É uma alternativa, mas está há muito tempo sem jogar. O Náutico vai enfrentar o Botafogo e tem um aliado especial. Alguém que conhece muito bem o Rio de Janeiro e o Botafogo. Vamos ver. Ricardo Berna vai para o segundo jogo com a camisa do Náutico. Cheio de crédito pela boa estreia no domingo passado contra o Cruzeiro. Olha, você atuar bem é sempre muito positivo. Você sair de campo sabendo que deu uma boa parcela de contribuição é gratificante sim. Não vou negar. O goleiro começou a carreira no Fluminense. E por muitas vezes jogou em São Januário. Palco do próximo jogo ao Virrubro. Um lugar cheio de boas recordações. Já disputei final de campeonato ali, Copa do Brasil. Lembranças também do adversário. Jogar contra o Botafogo resgata o início da carreira. E um gosto especial. Em relação ao Botafogo particularmente, posso dizer que a minha estreia pelo Fluminense foi contra o Botafogo no Maracanã. E me lembro bem daquela partida. Ainda não tinha nenhum ano de clube. O goleiro aponta favoritismo para os botafoguenses pela situação da tabela. Mas confia que é possível surpreender com uma vitória ou com um empate. Para isso, é preciso que a bola chegue mais vezes para as finalizações do atacante Oliveira. O uruguaio observa a evolução no time. E acredita que vai ser mais acionado quando o Náutico tiver por mais tempo com a bola nos pés. Não, obviamente que o ideal seria ter muito mais volume de jogo, ofensivo. É uma das coisas que se está trabalhando, não? O equipo pode ter mais posição de pelota, chegar com mais sombras no frente. Acho que dessa maneira seria muito mais fácil que um poder ter oportunidades de gol. Mas sem dúvida que nisso se está trabalhando todos os dias. O entrenador está colocando muito hincapié. Ojalá que já podamos melhorar também nesse aspecto, como de repente melhoramos em outros, como bola parada e outros tipos de coisas. Marquinhos, o Berna disse que guarda um gostinho especial para jogar contra o Botafogo pela história que ele já viveu lá no Rio de Janeiro. Isso realmente fica? Você marca o time que você estreou, se foi uma vitória, se foi uma derrota. Faz diferença, por exemplo, ter jogado muito tempo em clássico e aí você vai para outro time e enfrenta quem era teu rival. Ainda fica um resquício na cabeça? Fica mais isso para o jogador. O jogador vive mais o momento, essas coisas de marcar. Ele lembra, mas ele sabe que o momento está diferente. Ele sabe que está em uma equipe diferente do que ele tinha. E uma equipe que ainda não está ajustada. Então ele sabe também que vai ter dificuldade em enfrentar o Botafogo no Rio, que também para mim é o favorito. Mesmo o Botafogo essa semana teve alguns problemas, extracampo, negócio de salário atrasado, jogadores ameaçando não se concentrar, não ir para a concentração. Mas eu acho que o Botafogo é o favorito. Falando do Oliveira, Vitor, dessa aproximação, ele é um jogador totalmente dependente de ser alimentado. Se ele não tiver jogadas pelas laterais, jogadas para ele aparecer como pivô, para ele proteger e fazer o giro, então principalmente jogada pelas laterais, que é o jogador que cabeceia e finaliza muito bem, ele vai ser nulo em campo. Então precisa ser trabalhado realmente esse tipo de jogada, porque ele precisa, é o jogador que precisa ser alimentado o tempo todo dentro do jogo. Quem vai parar o Sidorff, Felipe? Uma difícil missão. Olhando para esse elenco do Náutico, para mim caberia ao Auremi ou ao Derlei, jogadores que têm mais características de pegada, de marcação. Mas não é o Derlei que está indo mais à frente? Por isso eu coloquei essa segunda opção do Auremi, que está ali jogando na primeira cabeça de área. Agora com a ausência do Magrão, fica aí a dúvida de quem Zé vai optar para entrar nesse time titular. Se for pela questão técnica e pela questão de liderança dentro de campo, colocaria o Eli Carlos. Mas como ele está há muito tempo sem jogar, está sem ritmo de jogo, talvez acabe sobrando ali para o Rodrigo Souto. Ou pode ser o Dadá também. Jogou muito bem contra o Cruzeiro. Seria... Eu acredito Eli Carlos, segundo tempo, mas para ele entrar e ter principalmente essa missão, eu acho difícil, pelo tempo que ele está parado. É um jogador que é importante estar nessa relação, é importante estar nesse grupo, porque ele deu uma declaração falando que passava muito tempo no DM e não estava tendo muito contato com esse jogador. Já é um ganho para o Náutico, ter esse jogador na relação. E eu acho que pode ser o Dadá e também o Auremi. Mas eu acho que o Botafogo não é só o Sidorff. O Botafogo tem muitas jogadas pelas laterais, com o Júlio César, que jogou no Náutico, e também com o Lucas, pelo lado direito. O Botafogo é uma equipe bem armada pelo Osvaldo Oliveira, tem que tomar cuidado no todo. É claro que o Sidorff faz a diferença pela experiência. O Berna disse que o Osvaldo é um estrategista. É um estrategista. E o Sidorff é um jogador diferenciado, a gente sabe da qualidade dele, mas eu acho que não é só o Sidorff. O Sidorff tem que estar marcado sempre muito próximo, para não ter espaço para finalizar, finaliza muito bem. Mas eu acho que o Náutico tem que estar bem postado, para não ser surpreendido pelo Sidorff ou qualquer outro jogador. Dois jogadores na mira do Náutico para serem contratados. O atacante Maicon Leite e o meio-campista Thiago Real. Dois jogadores que recentemente vestiram a camisa do Palmeiras. Boas contratações, Felipe. Duas posições carentes no Náutico. O meio-campista, o Thiago Real, se acertar com o Náutico, acho que seria uma boa contratação. Já o Maicon Leite surgiu muito bem na época do Santos. Teve uma condição séria, depois não conseguiu se encontrar, foi para o Atlético Paranaense, está no Palmeiras, mas ainda não conseguiu se firmar. Para mim é uma dúvida, é um bom jogador, mas ainda não mostrou aquele futebol dos tempos de Santos. Bom, eu não tenho nenhuma dúvida de que leite precisa ter qualidade. Leite é para todas as horas, leite é para toda a família, mas o leite tem que ser muito mais puro, nutritivo, saudável, com mais vitamina, com mais cálcio. E esse leite é o leite camponesa, que tem a marca da Embaré. Leite camponesa você encontra desnatado, integral ou instantâneo, mas tem que ser camponesa. Para todos os momentos, leite se encaixa na sua vida, mas leite é camponesa, um produto com a qualidade Embaré. Olha, o Internacional pretende vender o Leandro Damião e o Nápoles da Itália já fez uma proposta. 73 milhões de reais pelo Leandro Damião. Vale vender por esse preço, Marquinhos? Olha, Vitor, eu acho que sim, eu acho que o Leandro Damião é um bom jogador, já passou da hora, eu acho que ele estaria muito mais valorizado se tivesse vendido no primeiro momento, onde ele estava fazendo gols, estava muito bem. Eu acho que, mas eu acho que ele ainda vale, é um jogador que tem potencial, pode crescer muito, pode voltar a ser o Leandro Damião que a gente conheceu, né? De boas partidas, de marcar muitos gols, eu acho que ele é válido essa proposta. E o Nápoles interessado no Damião, né? Está com dinheiro, né? Vendeu o Cavani para o PSG, contratou o Rafael, goleiro do Santos, está de olho agora em outro brasileiro. E daqui a pouco a gente fala sobre uma outra transação aqui, isso aqui, para o mercado brasileiro, jogador que vem para o mercado brasileiro. E daqui a pouco também a gente fala sobre a preparação do Santa para enfrentar o Águia de Marabá. Esse jogo é domingo, quatro da tarde. Outra vez a Brahma, a gente volta já. Delícia, hein? Jura que é sem álcool? É zero de álcool. Então se eu beber para uma zero, eu vou poder... Diregir. Vai! Vou poder beber no meu reunião importante. Vai! Chega na frente do chefe. Vai! Ainda vou impressionar as mulheres. Vai! Mas assim até eu, né? Chegou o Brahma zero. Imagina uma cerveja sem álcool, sem deixar de ser Brahma. Perúdo destinado a adulto. André Santos acertou com o Flamengo. Fez uma boa escolha o André Santos, Felipe? O André Santos é outro jogador que há um tempo já não vem apresentando um bom futebol, né? Desde os tempos do Fernebate. Foi para o Arsenal, também não jogou muito bem lá. Foi para o Grêmio, a pedido do Luxemburgo, também não se firmou no Grêmio. Vamos ver se ele consegue jogar nas mãos do Cuca, do Mano Menezes. Bom, eu consigo ir para o portal da picanha, não preciso nem fazer esforço. Quando me chamam, eu vou rapidinho, entendeu? Quando não chamam também, eu vou do mesmo jeito. Olha só que beleza. Primeiro começa por esse atendimento, depois desse espaço muito legal, muito confortável. Aí essa imagem da picanha, 51,90 para três pessoas. Você viu que o prato é muito grande, né? Como eu sou um frequentador, Vitor, a minha pedida é um pão de alho, um caldinho, antes de chegar aquela picanha. Que beleza. É sensacional. É uma beleza. Portal da Picanha, na Zé Maria 911, no Rosarinho. Vá lá, meu amigo. Hoje é sexta-feira, happy hour. Para quem não consegue ir agora na hora do almoço, tudo bem. Vá lá, à noite, no happy hour. Você não vai se arrepender de jeito nenhum. E o Santa Cruz não quer se arrepender da viagem para Marabá. Quer conquistar, no mínimo, um pontinho fora de casa. E por isso, muito trabalho no Arruda. Vamos ver. Vencer fora de casa. Objetivo que exige uma melhora no time. E o trabalho começa no sistema defensivo. O técnico Sandro Barbosa treinou o posicionamento de zagueiros e laterais nos lances de bola parada. Um cuidado de rotina que ganha ainda maior importância para o jogo contra o Águia, em campo com dimensões reduzidas. A gente sempre trabalha a bola aérea com o nosso zagueiro, independente de onde vai jogar. Você vê que a nossa equipe, acho que não tomou nenhum gol de cabeça nessa competição. Os jogadores também foram orientados sobre as bolas recuperadas nos lados do campo. A ordem é proteger a defesa, mas com inteligência. Bombão para frente só se for necessário. A preocupação de Sandro com os zagueiros não é apenas defensiva. Ele quer que os homens lá de trás saibam começar o jogo para o Santa. Todo mundo fala que uma boa marcação começa no ataque. Mas um bom ataque começa com uma boa saída de bola. Se toda hora a bola for lançada para Denis Marques e Flávio Júnior, Raul, disputar, aí fica difícil. Tem essa bola de chegar a trabalhar. Se o ataque recebe as bolas em melhores condições, aumentam as chances para as bolas paradas a favor do Santa. E nesse caso, o técnico descobriu um forte aliado. O Raul era um jogador que sempre batia os escanteios, as faltas. E eu passei para ele que ele tem que atacar a bola, ele não tem que bater falta, nem escanteio. A altura dele, o corpo dele tem que estar dentro da área para finalizar. E ele foi para a área e finalizou. Então isso é treinamento. Raul encontrou as redes contra o Fortaleza também com esse chute de fora da área. E essa é uma boa arma para o jogo de domingo. Pois é, o chute de fora da área em um campo pequeno, Marquinhos, é uma boa, né? É, e principalmente conferir os rebotes, né? É que tem muito... O Santa tem bons batedores, tem bons chutadores. O Denis Marques, o próprio Raul, né? São jogadores que finalizam muito bem. Tem que explorar. E também, o que o Sandro falou, o detalhe que o Sandro falou do começo de jogo, né? O Sandro tem muito disso. Desde a época que ele jogava, ele não gostava de dar chutão. Ele gostava de um zagueiro que virasse a bola com perfeição, uma saída pela lateral. Eu acho que é válido, porque acrescenta mais, porque a gente vê muito... Até pela estatura de alguns jogadores no meio de campo para frente do Santa, né? E num campo pequeno, essa bola tende a ir e voltar, né? O Santa tem que trabalhar bem a bola mesmo para botar a bola no chão. Tem um time que sabe tocar muito bem a bola. É claro que vai encontrar dificuldade no gramado e pelo aperto que é o campo. Mas tem que jogar da forma que joga aqui no Arruda. Uma das coisas que vem me chamando a atenção do Santa Cruz, é o que foi ressaltado na matéria, é o bom aproveitamento do Santa Cruz nas bolas aéreas, tanto defensivamente quanto no ataque. O Santa Cruz não sofreu nenhum gol de cabeça e quando tem bola parada, chega muito forte nessas bolas alçadas na área. Principalmente com o Renan Fonseca, o Raul fez o gol agora contra o Fortaleza. Eu tenho o Dennis Marston, jogador de boa estatura num campo pequeno. Isso aí pode ser uma arma para o Santa Cruz. Pois é, e uma arma para você dar qualidade nas obras lá da sua casa é você comprar os materiais na WL, materiais para construção. Tá aí a telha Brasilite, aquela que tem preocupação com a sua família, zero de amianto, porque amianto é uma substância que pode causar até a morte. Então, zero de amianto é com a telha Brasilite. E telha Brasilite, com um precinho camarada, é lá na WL, materiais para construção. E tem outros materiais para você. Tá aí os pisos e porcelanatos para você fazer a reforma e dar esse brilho aí para a sua casa. Os balcões em inox. E essa aí é uma qualidade importante para a sua cozinha. As torneiras, isso tudo é muito importante. WL, material para construção, na Estrada da Batalha, 1731. O Sandro Barbosa tem um melhor aproveitamento de início de Série C para o Santa Cruz. 75% de aproveitamento. Mas ainda não venceu fora de casa. Vai vencer, Marquinhos? Eu acredito que sim. Eu acho que o grupo é outro. O momento do Santa Cruz é totalmente diferente dos anos anteriores. Eu acho que o Santa está muito mais consciente, muito mais concentrado nessa competição do que os anos anteriores. Vai vencer, Filipe? Não só o grupo é diferente, mas com a mentalidade do Sandro é bem diferente. O Sandro não tem essa de jogar em casa ou jogar fora. Ele quer e monta o time para vencer a partida. Por isso que eu acho que o Santa vence. Olha, é muito importante ajudar o seu time. Fique ligado nessa mensagem agora da Brahma.